Eu vou sortear para vocês as skinzinhas do mês de setembro. Para quem não lembra quais são as skins do mês de setembro, são as 10 baionetas Doppler no valor de 28 mil reais. Vou sortear essas 10 baionetas e vou anunciar o novo sorteio para vocês do mês de setembro. O sorteio do mês de setembro serão todas essas skins Tiger 2, Butterfly Tiger 2, M9 Tiger 2, Talon Tiger 2, Vaioneta Tiger 2, Flip Tiger 2, Estileto, Urso. Eu vou sortear praticamente todas as skins de faca Tiger 2. O novo cupom é o 1REI. Amanhã provavelmente eu já devo estar criando esse sorteio para vocês participarem. Então se você quiser já fazer o seu depósito, é só chegar aqui no CSGO.net, utilizar o cupom 1REI, que você já vai estar apto a ganhar uma dessas faquinhas Tiger 2 que eu vou criar. Pelos meus cálculos eu vou ter que desembolsar mais ou menos 7 mil dólares para pegar todas as facas Tiger 2 para fazer esse sorteio para vocês. Acho que vale a pena deixar uma fézinha aqui, ó. Deposite utilizando o cupom 1REI, vai que você ganha uma dessas skinzinhas aqui e ainda profita aqui no CSGO.net. Vamos lá, guys. Eu tenho aqui 1.500 dólares e 1.500 bônus points, né? Primeiro vamos começar abrindo os bônus points, né? As caixas mais caras sumiram, então vamos na do Nico mesmo. Aqui, tá bom. O que vi é veio, tá ligado? Mas podia vir uma faquinha, né? A chance existe aqui, ó. A chance existe. Um dia eu ainda vou ganhar uma caixa. Opa, Alpia Zimorvi. Ih, uh! Por 250 dol, pô! Alpia, Silk Tiger e Alpia Zimorvi. Caralho, a bichinha tá 111 dólares. Manda 5 pro pai, então. Ah! Vá! Deu uma recuperada! Aí eu já venho aqui, ó, já digito Tiger e seleciono essa... Talon. 52%. Eu tô numa M9. M9zinha. Como quem não quer nada. Por favor, meu Deus! Não! Ah, agora a gente vai em busca da... Da Tiger Tooth pra vocês, velho. Mano, hoje eu vou meter o louco nessa butterfly pra já tentar meter o louco. 1, 2, 3. 3 no abalo. 300 dol. Vapo! Puta que pariu! Respeita! Respeita! Respeita o rei, porra! Se ocorreu um erro ao tentar pegar esse... Não tem importância. Fica aí, irmão. Vamos pelas mais baratas agora. Vamos na Navaja. Vai ter de tudo. Vai ter de tudo. A gente joga o quê aqui, ó? 3% na Navaja não vai dar certo. Obviamente não vai dar certo. Agora, a gente joga 50 dólares na Navaja. E toma-lhe! 100% certeza que vai dar... Merda! Agora a gente tenta de novo. A gente tenta de novo. Deu bom. Deu bom. Deu bom. De primeira! De primeira! Tá lá a Navaja também. Já temos a Navaja. Agora o Magut tá... Ah, nessa daqui já vai vir logo em sequência. Ó. Vapo! Vapo! Tá aqui. De primeira! De primeira! De primeira! Safe! 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 Vou pegar tudo. Agora a Shadow Daggers, ó. E a Shadow Daggers vai vir, ó. Não vai vir de primeira. Não vai vir de segunda. E não vai vir de terceira. E vai vir na quarta. Não, não vai vir na quarta. Vai vir agora, ó. Ó, Malok. Ó, ó, ó. Ó, ó. Então toma, porra! Então toma! Quer mais? Quer mais, Tiger Tooth? Quer mais, Tiger Tooth? Agora vamos pra Falcon. Aqui, ó. Não vai vir de primeira. Não vai vir de segunda. Não vai vir de terceira. Não vai vir de quarta. E também não vai vir de quinta. Mais de sexta. 60 dólares vira ela. Talvez não agora. Mas talvez de segunda. Talvez não de segunda. Mas talvez de terceira. Porra! Talvez não de terceira. Talvez de quarta. Aí já começa a acertar o negócio aqui, tá? Ô, caceta. Não vai vir, não? Porra! Ah, aí, então. Você é muito louco. É lógico que eu rio do Profit, porra! Eu peguei a Falcon. Vou pegar a Bowie agora. E a Bowie vai vir de primeira, tá? Nossa, tava no rap. Calma, de segundo, então. Puta, noventador agora... Ai, tem que vir. Pé. É, veio. 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 Não veio. Não veio tão rápido quanto a gente imaginava. Mas veio. Agora uma Ursus, então, vai. E vai vir aqui. Peraí, deixa eu... Não vai vir de primeira. Não vai vir de segunda. Não vai vir de terceira. Não vai vir de quarta. Não vai vir de quinta. E vai vir de sexta. Porque hoje... Sextou. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Então, guys, no total a gente pegou 1787 mais 166. Tudo em faca Tiger Tooth pra vocês no sorteio mensal que eu vou criar nos próximos dias. Vamos lá. Sortear o primeiro vencedor. O Fenhos Tambores. Jorge Pierre. Que, aparentemente... Vamos dar uma olhadinha aqui no nome dele. Aparentemente, depositou 73 dólares. Mas a gente tem que vir aqui, ó, e ver realmente quanto... Mano, o cara preencheu só uma vez. Mas calma que a gente vai fazer toda uma verificação por trás depois ainda. Vamos pro segundo. Quem aí do chat está participando? Jennifer Júnior? Jennifer Júnior, 220 dólares, aparentemente. Depositou aqui usando o cupom lucro 4080 mais 100. E, pelo visto, já depositou bastante usando o cupom lucro. Aparentemente ganhou. Aparentemente. Próximo. Matheus, não. Anderson Santos, vencedor da vez. Só não mostrou muito bem aqui na print o cupom usado. Não tem importância não ter mostrado na print porque, pelo seu perfil do CSGO.net aqui, ó, O gringo vai conseguir puxar pra ver se o seu depósito foi feito com o cupom lucro. Próximo. E? Caralho, jurei que ia parar no mano de 4 dólares. Alexandre Borjaski. Depositou 177 dólares, pelo visto. Próximo. Mateus. Depositou, aparentemente, 75 dólares. Ó, mandou aqui o cupom lucro. Foram vários depósitos. 21, 7, 21, 40, 28, 3, 31, 15, 15, 15, 75, 15, 15, 20. E é tudo pra mesma print. Provavelmente, possivelmente, mamou, Matheus. O gringo, eu vou conferir com o gringo. Eu vou conferir com o gringo. Próximo. Tudo a gente vai analisar, guys. Tudo é conferido. Só dá mais dor de cabeça pra gente mesmo, mas não é de menos, viu? Letícia Nago. Cupom lucro. 10 doll, 10 doll, 2 doll, 2 doll, 25 doll. 5, 3, 5, 3, 1, 10, 10. Próximo. Felipe Granzotto. Preencheu aqui. 22, 36, 21, 45, 43, 26. Nada fora do normal, tá ligado? Nada fora do normal. Ele pode ter feito vários depósitos desses valores. Mildinho. Próximo. Gabriel Yamashita. Inclusive, ele apareceu duas vezes aqui. Vamos ver também a quantidade de vezes que ele preencheu, já que a gente tá fazendo isso com todo mundo. Uma, duas, três. Ó, preencheu várias vezes. Próximo. Felipe ou Breno? Breno Correia. Já é uma entrada bem alta, 425 dólares. E por último, vamos ver. E eu vou conferir um por um com o gringo, guys. Um por um. Um por um. Inclusive, eu já vou mandar os perfis deles todos agora pro game. Vou perguntar quanto que foi depositado. Depois eu vou conferir também. Vou conferir tudo. Tudo, tudo, tudo. Fábio Rei. Fez errado. Eu não vou poder ter dó, guys. Porque tá envolvendo dinheiro de outras pessoas. Fez errado. Ai, Saulão, dá essa moral. Não existe moral, velho. Um, dois, três, quatro. Não existe moral. Fez errado. Vacilou. Por enquanto, estes são os vencedores. Qualquer alteração, eu deixo vocês informados. Mas tá aí o sorteio de 28 mil reais em facas. E no mês que vem, nesse mês, no caso, mês de setembro, usando o cupom 1REI, você participa do sorteio de todas as facas Tiger Tooth do CSGO, tá? Eu vou sortear todas as facas Tiger Tooth pra vocês. Tchau. 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 Tchau.